Quando a gente observa clinicamente um paciente que tem a gengibite eutrogênica, ele se apresenta dessa maneira. O paciente é leiga, ela acha, inclusive, que os dentes estão bonitos, estão bem feitos, ela gosta do sorriso dela, mas ela percebe que quando ela sorrir, ela tem aí uma alteração de cor. Então, a margem da gengiva está um pouco mais avermelhada, muitas vezes isso sangra, ela vai fazer uma foto, uma selfie, um vídeo e aquilo está sangrando. Então, não precisa, muitas vezes, nem de estímulo para o sangramento. Por quê? Porque já está num grau mais avançado de inflamação. O que a gente tem que observar também é que, a depender do fenótipo periodontal, do tipo de gengiva que esse paciente tem, o comportamento pós-inflamação muda. Então, eu tenho, no caso dessa paciente, por exemplo, uma gengiva extremamente espessa, um fenótipo periodontal bem resistente. Então, ela está com essa inflamação aí há mais de ano, pelo histórico, pela anamnese que a gente faz do paciente. A gente tem que colher também as informações. Quando foi feita essa reabilitação? De que maneira finalizou? Há quanto tempo você tem essa inflamação? O que você sente realmente? Que tipo de escova de dente você usa? Como é a sua higiene oral? Qual é o creme dental que você usa? Porque, na grande maioria das vezes, o dentista que fez, que realizou essas restaurações, ele vai dizer ao paciente que o paciente não está escovando direito, não está sabendo escovar. E isso faz com que o paciente se sinta, muitas vezes, humilhado. Ele se sente, inclusive, chateado, porque ele sabe que ele está escovando os dentes bem e que os dentes que não têm restauração estão saudáveis, mas que esses dentes que estão restaurados, eles não têm a mesma capacidade de regeneração e de permanecer saudável do que o dente que não está restaurado. O que é o dente? O que é o dente?